Januário Garcia, que é um fotógrafo ativista, diz que existe uma história dos negros sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem os negros. Conhecer a história e a cultura africana e afro-brasileira vai na direção de que o passado cria filtros para o presente, tendendo a modificá-lo, estabelecer nuances, ampliar as perspectivas, visões e foco. Aqui em Lombada, eu fui descobrindo nomes que não me eram familiares. Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Virgínia Leonel Bicuto e tantos outros intelectuais, negras e negros, brasileiros. Quem aprende a cultura afro-brasileira para poder ensinar a cultura afro-brasileira? Nós temos uma grande maioria de professores brancos, seja no ensino superior, seja no ensino fundamental e médio. E este é um grande problema. Não há o que se ensinar sem o que se saber. A gente só dá aquilo que a gente tem. Essa interação com uma cultura africana e afro-brasileira que normalmente não nos é ensinado, que é muito importante até para a nossa abordagem mais integralista da população. A história de que o brasileiro não tem memória não encontra respaldo na realidade, pois aqueles que sofrem não esquecem. Não podemos apagar o passado, o nosso passado. Eu não nasci negra. Eu me descobri. Descoberta do véu da branquitude, tardiamente, eu me dei por mim. Ser convidada aqui me fez pensar em todas as vezes que eu não me reconheci negra. Eu fui me descobrindo negra a cada professor que me dizia. Obrigada aos que lutaram por eu estar aqui, na universidade, nos espaços de disputas, nas embrusilhadas. Reconhecer nossa ancestralidade, nossa gente, nossa cultura, é o ponto principal para que, a partir de então, possamos construir uma sociedade antirracista, uma sociedade mais humana e equânica. Obrigada. 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 Obrigada.